6 Aleluia, Jesus Glória a Deus, aleluia Aleluia, grande Jesus Versículo 6 Amém? Está escrito assim 6, 6 Tu, porém, quando orares Entra no teu quarto Fechado o quarto Orarás a teu Pai Que está em secreto E teu Pai que vê em secreto Te recompensará Aleluia, Jesus Aleluia Jesus, ele Tem uma coisa que ele prezava Era a relação com Com o Pai Quando ele está falando Ele não falou Intercessão Porque intercessão É quando você está Conversando com Deus A respeito de uma ou mais Pessoas Ele não falou Clamor Quando você fala Em alta voz A respeito até De cidades Ou até de alguma coisa Sobre você Ele não falou De roubo Que é Clamor Seguido de lágrimas Ele fala De oração E aí ele fez algo Muito interessante Ele fala assim Teu Pai Aí ele está dizendo Que não é uma relação De um servo Com o seu Deus Ou um servo Com o seu Senhor É de um filho E a ideia É esse filho Entrar em um ambiente De transformação Não é entrar em um lugar Para pedir Um quê? É entrar em um lugar Para se tornar Um quê? E uma das coisas Que Jesus Prezava É que a gente Aprendesse a orar Porque os discípulos Nunca pediram assim Ensina-nos A multiplicar Pão e peixe Ensina-nos A andar Sobre as águas Que nem o Senhor Fez Pedro andar Ensina-nos A curar o cego Ensina-nos A fazer para a mente Para andar Então ele falou Ensina-nos A orar E se tem uma coisa Que não pode falhar É a palavra E se eu e você Aprender a orar A palavra Deus diz Eu velo Pela minha palavra Para cumprir Aleluia E se tem uma coisa Que o Senhor Sempre prezou Foi a gratidão A gratidão É um dos pilares Da oração Eu não falei Um coração agradecido Porque coração agradecido É quando se agradece O benefício recebido Gratidão É um saque No futuro Jesus Quando estava Diante de uma situação Ele pegava O pão Ia no futuro E falava Graças te dou Nem aconteceu Nem aconteceu ainda Você tem coragem De agradecer Pelo que Deus Ainda não fez Glória a Deus Você tem coragem De ter um saque No futuro Com a gratidão Aleluia Ou você está Abalado Com a pipestade Ou você está Abalado Com o vento Ou você está Abalado Com o rio Mas o salmo 125 diz Que os que confiam No Senhor Serão como Um monte De cião Que não se abalam Mas permanecem Para dar sempre Aleluia E aí ele fala assim É tão sério Não é clamor Não é intercessão Não é roubo Que ele não quer ouvir Jesus não disse Que teu pai Te ouvirá No secreto O teu pai Vai te Vai te Vai te Deus não está Preocupado Em ouvir Na oração Deus está Para te ver Na oração Deus não recompensa Quando ele ouve Deus recompensa Quando ele vê Eu no secreto Do quarto Em oração Para me tornar Um quem Na presença dele Aleluia E o nosso defeito É Ir para oração Para pedir Um que Quando eu vou Para pedir Para ter É porque eu deixei De ser Mas quando eu vou Para ser Ele diz Você agora está Habilitado A ter Porque Jesus diz O teu pai Já sabe Todas as suas Necessidades Não sejai Não sejai Não sejai como os pagãos Que oram Pelo que comer Que oram Pelo que beber Que oram Pelo que vestir Não sejais Como os hipócritas Que oram Para aparecer Mas quando orarem Entra no teu quarto Fecha a porta Encontra o secreto Do quarto E de repente O teu pai vem O teu pai vem Para ouvir Não Mas para te ver No secreto Do quarto E te recompensar Aleluia Não sejai Não sejai Tchau Tchau